Uou, Ludobardo Arthur Protássio aqui. Você conhece a novela das sete geração Brasil? É, exatamente, aquela novela voltada para discutir temas de tecnologia e a sociedade jovem que está envolvida com o empreendedorismo e tantos outros temas associados à produção criativa. O mais interessante é que um desses temas é exatamente games, videogame, e alguns personagens dessa novela, dentre eles Manu e Davi, jogam um jogo que existe de fato na vida real. Esse jogo, que é uma espécie de MOBA que se passa dentro da novela, é na verdade Legendary Heroes, e é esse jogo disponível para iOS e Android em que você controla um determinado personagem para conseguir abater as torres e os inimigos do seu oponente a fim de conquistar o mapa. Se você parar para pensar, é muito próximo de um jogo de estratégia, e vale destacar que Legendary Heroes sofreu modificações para poder ser adaptado às telas de TV. Então, se você ficou interessado nos jogos que Davi, Vicente e Manu jogam em geração Brasil, dá uma conferida. Legendary Heroes está disponível gratuitamente para celulares e vai atender as necessidades de todos os jogadores que estão procurando um jogo de estratégia meio MOBA com também temática de fantasia medieval estilo World of Warcraft. Boa jogatina e até a próxima! O Ludovar do Arthur Protássio aqui, com uma novidade um tanto irônica para quem tem jogado Watch Dogs no PC. Para quem não sabe, Watch Dogs é um jogo, digamos assim, de mundo aberto, meio estilo GTA, mas em que você assume o papel de Aiden Pierce, um hacker. E se você foi uma das pessoas que baixou Watch Dogs via torrent, bom, essa versão tem uma novidade para você. Ela tem um vírus, um vírus de mineração de bitcoins, ou seja, você baixa o jogo pirata e ao colocá-lo no seu HD, você está automaticamente deixando com que a sua máquina seja usada para minerar bitcoins, que são essas moedas virtuais, para outros hackers espalhados pelo mundo. É como se na verdade a sua máquina estivesse sendo escravizada, assim que você soubesse, para realizar uma série de processamento de dados dos quais você não faz a menor ideia. É quase como se fosse uma punição dos hackers para todas as pessoas que baixam produtos ilegais. Ou seja, se você já estava pensando em baixar Watch Dogs via torrent, o que já não era uma boa ideia, agora você tem essa confirmação. Então fica longe e para de baixar no torrent, porque tem um monte de loja online que vende jogos por preços muito acessíveis e um produto legal. Boa jogatina e até a próxima! O Rolo do Bardotu Protáss aqui para falar sobre a E3, que é aquela grande feira de jogos que acontece anualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, e onde todas as grandes empresas como Microsoft, Ubisoft, Sony, etc, se reúnem para falar dos seus novos lançamentos. E a apresentação da Microsoft desse ano foi basicamente focada nos lançamentos de jogos. O mais novo Call of Duty, para você que gosta dessa série de jogos de tiro, mais um Força, e dessa vez eles prometem para o jogo de corrida um ciclo de dia e noite e também clima dinâmico. Tem também um interessante jogo chamado Evolve, que é dos mesmos criadores de Left 4 Dead, em que três jogadores controlam, digamos assim, guerreiros que tem que abater um monstro, e um dos jogadores, esse quarto jogador, controla um monstro que tem que derrotar todos os outros, Fable Legends, que também permite quatro pessoas jogando juntas no universo do Fable, e Halo, Master Chief Collection, que vai reunir todos os Halos já lançados até então para Xbox One, Inside, que para você que gostou de Limbo, é o novo jogo desses mesmos criadores, diversos jogos indies, e para você que também gosta de jogar com um amigo no universo de mundo aberto e jogos de tiro, etc, Crackdown. São muitas novidades, mas isso é só da Microsoft. Fica de olho no Mix Games para acompanhar o que rolou na apresentação das outras empresas. Boa jogatina e até a próxima! Ohohoho, o Ludobardo Arthur Protássio aqui com mais novidades para quem está acompanhando a E3, especificamente dessa vez a conferência da Ubisoft. Eles abriram anunciando o novo lançamento da série Far Cry, no caso Far Cry 4, em seguida falaram sobre sua série de jogos de dança Just Dance, e que dessa vez vai poder ser jogado diretamente do seu celular. Tom Clancy da Division também marcou presença por ser um jogo em que a cidade de Nova Iorque foi absolutamente tomada por caos, e você faz parte de uma equipe de civis encarregada de resgatá-la e, enfim, retomá-la das cinzas. Assassin's Creed Unity é o mais novo jogo da série de assassinos e templários, que dessa vez te permite reunir até 4 jogadores. Depois veio Shape Up, o mais novo jogo da Ubisoft da linha Fitness. E Valiant Hearts, que é inclusive um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, que vai vir acompanhado de documentário. Por fim, Rainbow Six Siege, o mais novo jogo da série de operações militares táticas. Em síntese, essas foram as novidades da Ubisoft para lançamentos de 2014 e 2015. Não deixe de acompanhar o Mix Games para mais informações sobre as outras conferências da E3. Boa jogatina e até a próxima! Uou, Ludobardo do Protáss aqui com mais informações sobre a E3! Se você acompanha o Mix Games, você já sabe o que as conferências da Microsoft e da Ubisoft divulgaram. Agora chegou a vez da Sony. A Sony começou apresentando Entwined, que é um jogo de nave meio surreal e já está disponível na PSN. Ela também anunciou que haverá mais uma DLC para Infamous Second Son e um novo Little Big Planet, que nesse caso é o 3. Os criadores de Demon's Souls e Dark Souls também estão resolvendo um jogo para o PS4 chamado Bloodborne. E haverá mais um Dead Island, mais um Battlefield e assim também como um jogo da Disney, chamado Disney Infinity. Inclusive, Grim Fandango, que é um adventure game da LucasArts da década de 90 e está sendo refeito para ser mais uma vez apresentado nessa nova geração. Jogos índios como Broforce, Hotline Miami e tantos outros também estarão presentes e Let It Die, que é o mais novo jogo do criador Suda51, mais conhecido por No More Heroes. Metal Gear Solid V Phantom Pain está sendo aguardado com muita ansiedade, assim como um novo Uncharted e uma notícia interessante é que a franquia Ratchet & Clank vai contar com um filme no cinema. Enfim, essas foram as promessas da Sony. Fica de olho no Mix Games para ouvir o que a Electronic Arts e a Nintendo também divulgaram durante a E3. Boa jogatina e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti